Oi pessoal, estamos aqui numa feira na cidade de Cai do Chile, cidade de Guipquém, não sei o nome do local aqui ainda, mas eu vou depois dar uma pesquisada, vou deixar na descrição do vídeo aí, o endereço, o nome do local aqui, nós vamos mostrar um pouquinho aqui dessa feira aqui, nós acabamos de passar em uma barraca onde vende planta, e o japonês quase fez me comprar um pé de limão de 15 mil, insistiu, insistiu, nós tivemos que sair bem fugindo dela, senão ele ia fazer me comprar um pé de limão, mas vamos lá, vou mostrar um pouquinho aqui do lugar para vocês, vamos lá, acompanha aí. Gente, nós estamos dando uma olhada aqui nessa feira, e as coisas aqui é muito barato, não só verdura, legumes, fruta, mas tem várias lojas de roupa, também está muito barato, a gente tem uma caixa de máscara com 50 máscaras, por 900 yenes, é, tem um lugar que está vendendo a 1.500, 1.600, vamos dar mais uma olhada aí, para quem não acha interessante aí. Então pessoal, estamos aqui em um templo, é, em todos os templos você vai encontrar uma fonte de água, geralmente tem um dragão soltando água pela boca, e tem um, uma espécie de umas canecas, deixa eu virar a câmera que eu vou mostrar aqui, então quase todos os templos aqui no Japão, você vai encontrar essa fonte aqui na, na beira do templo, aí você vai pegar a água com essa caneca, vai jogar em uma mão, depois joga na outra, e segundo os japoneses você vai estar tirando assim toda a sua impureza, para você poder estar entrando no templo. Gente, estamos na frente de uma loja de bijuteria, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se a gente pode filmar aqui dentro, como sempre, né, as mulheres não podem ver uma loja de, né, beleza? É o que você tem aqui! Essa loja aqui de bijuteria, aí para quem quer levar lembrança, aí para os amigos, os parentes, é uma ótima loja, muito barata as coisas aqui, mas também tem umas coisas para rincar, é, vamos lá. Tchau, tchau! Essa feira aqui se encontra de tudo, que é fruta, acabamos de achar ali umas mangas, umas mangas ali que, só porque o caro, 500 ienes cada uma, mas depois aqui vamos comprar uma, é, tem roupa, relógio, tem de tudo aqui essa feira, é muito bom, vale a pena conhecer, né? Tchau! Vou deixar aí o ponto aí da localização do local aí, no vídeo, vale a pena conhecer, e vamos lá. Olha, Melita, esse chinelo aqui, ó, é um peixe, ó. Peixe? Ai, Nagasuari-ma-sião! Olha só, um chinelo aqui, é um peixe, custa R$ 499. Tem mais, diferente, olha ali, essa foto, a foto tem aqui. Tchau! 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 Vamos lá. A mulher vai comprar um tomate. 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 O tomate é muito barato. Açaí é muito barato. E aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal Deixe aquele joinha E valeu aí, até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho